Olá, o governo de Minas autorizou o funcionamento de igrejas e templos religiosos, mesmo com as restrições impostas pela onda roxa. Para funcionar, esses espaços terão que restringir o número de pessoas e adotar medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social. Vale lembrar que, desde ontem, todos os 853 municípios de Minas estão na onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente. Na região dos Inconfidentes, a Arquidiocese de Mariana decidiu suspender as missas com a presença de fiéis. No fim de semana, ela publicou um decreto com orientações e normas para as celebrações diante do agravamento da pandemia. A Arquidiocese de Mariana é responsável por 132 paróquias de 79 municípios, entre eles Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Em um vídeo divulgado ontem no site da Arquidiocese, o arcebispo metropolitano de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, falou sobre a suspensão das missas presenciais. Veja! Nós, outra vez, vamos realizar as nossas celebrações litúrgicas, de modo virtual. O governo do Estado de Minas Gerais recrutou a onda roxa para todos os municípios do Estado. É um momento de maiores restrições, aquelas que nós sabemos difíceis de serem cumpridas, mas necessárias para contê-los o avanço do vírus, a proliferação das contaminações. Temos que fazer o nosso esforço, darmos a nossa contribuição. Ainda de acordo com o decreto, as igrejas, as secretarias das paróquias, os centros pastorais e os museus ligados à Arquidiocese vão ficar fechados durante a onda roxa. Com isso, assim como aconteceu em 2020, também agora, toda a programação externa da Semana Santa será suspensa. Nós vamos chegar na Semana Santa e, certamente, não vamos poder fazer como nós fazíamos sempre. A não ser que haja uma mudança muito repentina, nós teremos que fazer a Semana Santa como fizemos no ano passado. A Santa Sé, através das congregações competentes, já deu orientações para todos nós para vivemos a Semana Santa de modo intenso, mesmo sem podermos ter acesso às solenidades, às celebrações. De acordo com a Arquidiocese de Mariana, mesmo o governo de Minas tendo autorizado o funcionamento das igrejas, as missas com a presença de fiéis continuam suspensas nas cidades em que a Arquidiocese é responsável. E como o Dom Ayrton disse aí no vídeo, os sacerdotes estão celebrando as missas sem a presença dos fiéis, fazendo transmissões online para quem quiser acompanhar de casa. Os horários e os veículos de comunicação que estão transmitindo as missas estão no site da Arquidiocese de Mariana. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.